Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclete de Leto e hoje a gente vem com mais um vídeo da série de psicologia e hoje a gente vai falar sobre a primeira raiz filosófica lá muito antigamente que começou com Galeno e o nome da teoria dele é os quatro temperamentos da personalidade. É muito interessante, é uma das minhas teorias favoritas e foi muito importante para constituir nossas ideias de ser humano que a gente tem hoje. Bom, primeiro a gente vai contextualizar um pouco isso. A abordagem é humorismo, ou seja, estuda por que os nossos humores são desse jeito. Então vários e vários filósofos e psicólogos tentaram explicar lá desde a Grécia Antiga por que a gente se comportava dos jeitos que a gente se comportava. Lá em 400 a.C., por exemplo, o médico Hipócrates afirmou que os nossos temperamentos têm a ver com cada fluido corporal que a gente possui. E isso é uma linkagem muito importante para a teoria que a gente vai estudar hoje. Lá em 325 a.C., Aristóteles afirma que nós temos quatro fontes de felicidade. Sensual, material, lógica e ética. Cláudio Galeno foi um médico cirurgião e filósofo romano. Ele foi um importantíssimo médico, ele escreveu mais de 500 livros de medicina. E descobriu a função de vários e vários órgãos internos. O problema é que ele achava que o corpo dos animais era extremamente igual ao nosso. Então ele acabou vendo, por exemplo, algumas coisas que tinham nos porcos e assumiu que a gente tinha também. Segundo ele, todas as coisas são combinações de quatro elementos básicos. Fogo, terra, água e ar. Aqueles que a gente conhece realmente. Segundo ele, essas características desses elementos podiam ser encontradas em fluidos corporais que a gente tinha, afetando o nosso humor, diariamente. E esses humores também afetam o nosso comportamento. Ou seja, eles são mais uns temperamentos. Ou seja, problemas de temperamento são causados por um desequilíbrio dos humores. E restaurando o equilíbrio desses humores, a pessoa podia ficar curada de qualquer doença. Segundo ele, existiam quatro humores que são usados em testes de psicologia até hoje. Inclusive, eu já fiz o meu teste e eu vou deixar aqui na descrição um teste pra você fazer e me contar qual é o seu humor predominante. Os tipos são melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Eu sou sanguínea colérica, ou seja, áreas pá. O melancólico é triste, depressivo, introvertido, mas também tem as vantagens de ser extremamente bom poeta e bom artista. O fleumático é lento, quieto, mas também é muito racional e coerente. O colérico é impetuoso, energético e apaixonado. E o sanguíneo é otimista, alegre e confiante. Segundo ele, a gente tinha esses quatro humores e eles viviam em equilíbrio. Se um meio que pesava um pouco mais, teria que tirar ou colocar algum fluido corporal pra reestabelecer o equilíbrio novamente. Por exemplo, o sanguíneo é diretamente ligado ao sangue. Então se uma pessoa tinha problemas sanguíneos, tipo assim, era uma pessoa extremamente hiperativa e alegre e coisa e tal, ela teria que retirar um pouco de sangue usando sangria. Mesma coisa com o fleumático, que vem da fleuma, por exemplo. Pra vocês terem uma noção, ele publicou esse, Os Temperamentos, em 190 depois de Cristo. E as teorias dele só foram acabadas lá no Renascimento, com o advento das pesquisas científicas. A teoria do humorismo não existe mais na psicologia moderna. Só que isso que ele falou, que o nosso corpo tá ligado com a mente, é muito, muito importante mesmo. E serve como base pra várias terapias de doenças atualmente. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje da série Psicologia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e comentem aqui qual o seu temperamento segundo teste que eu coloquei na descrição. Muitos e muitos beijos. Tchau, tchau!